Esse é meu rio Uma cantora, uma personalidade da música popular brasileira Uma grande colega nossa, uma grande parceira nossa Selma Rios Esse é meu rio Uma mulher íntegra, uma mulher que canta MPB da melhor qualidade Uma mulher que agrega amigos, sempre faz eventos em várias casas de show E sempre trazendo talento junto com ela Ela não quer só pra ela, ela quer pros colegas dela também Seu nome, Selma Rios 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 Tipo a acelma Rios E seu nome, Selma Rios E o nível de Selma Rios é um sucesso, só estrelas internacionais. Paulo Godard, Paulo Godard, quem é para você Selma Rios? Batalhadora guerreira, né, Resch? Está sempre aí, sempre fazendo alguma coisa, sempre lutando, botando aí todo mundo para dançar, cantar. Selma é uma querida e eu não poderia deixar de estar aqui para homenageá-la, né? E dar uma canjinha, que é sempre bom dar uma canjinha para quem é querido pela gente. Você que é uma produtora sensacional está cheirando como diretora de um espetáculo. Eu fiquei sabendo. Que espetáculo é esse? Gaiola das Loucas. Só podia ser, tem a ver comigo, tem a ver com o meu universo, né? E Gaiola das Loucas é uma leitura dramatizada do Sindicato dos Artistas, onde eu faço parte da direção da entidade. E dia 12 nós vamos fazer essa leitura dramatizada lá no Teatro Serrador, Rua Senador Dantas. Todo mundo sabe onde é o número, me desculpa, não me recordo. Mas é no Teatro Serrador, que era Brigitte Blair, parece que houve uma junção lá, eu não sei bem, a prefeitura parece que arrendou, não é isso? Então, dia 12 de abril, às 15 horas, está todo mundo lá, inclusive você, né? Não sabia. Ah, você não sabia, gente. Ele é o protagonista. Fernando Resc com Tereza Maio vão fazer um bate-bola super legal, tem muita diversão. O texto, você sabe, que é muito maravilhoso. O texto foi escolhido por mim. O Sindicato, quem eu gosto muito, me deu o livre-arbítrio. Paula, você escolhe qual é a leitura que você quer fazer. E aí eu escolhi A Gaiola das Loucas. É dia 12 de abril, lá no Teatro Serrador. Vem, que vale a pena, hein? Espero você lá para conferir. Você, 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 o mundo todo. Beijo, parabéns. Daniel, cadê você? Cida, cadê você? Saudades, um beijo. Oi, Deus, a vida me levar, gente exterior. Oi, Deus, a vida me levar. Oi, Deus, a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus te deu. Oi, Deus, a vida me levar. Deixa a vida me levar, cercando na batida. Oi, Deus, a vida me levar. Meu querido Sérgio, esse grande intérprete, tivemos outro dia na rádio, Nossa Senhora de Copacabana, você deu um show, né? Vendeu bem seu peixe. E o próximo show, o que vai acontecer, o que vai acontecer é semana que vem? Primeiramente, aquele abraço para todos vocês. Semana que vem estará acontecendo o grande show do mês de março, dentro do meu projeto, Boteco da Melhor Idade e Seresta Dançante. Será um show de humor com o nosso querido Gilberto Marmoroschi, Lucie Reginoldi, Paula Gouda e Doge Face. Sérgio, tem limite de idade? Para cá nem para lá? Qualquer idade. Como dizia Timaya, vale tudo. E como vale? Esse é um grande intérprete, cantor maravilhoso, músico, já acompanhou as melhores vozes do Brasil, sempre presente com a gente no Gente Carioca e na Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Gente Carioca e na Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Certo? Certíssimo. E hoje, como convidado, a nossa querida Selma Rios, nesse show maravilhoso, essa casa linda, lotada, maravilhosa. Se você está em casa e quer ver, apertinho, venha para cá, Carioca Andem, Selma Rios. Bom, Lucie Reginoldi vem com várias novidades, né? Está filmando, está fazendo teatro, o que está fazendo agora? Então, eu estou muito feliz que eu estou no elenco, né? Paula Godar, na direção, Fernando Resch, a Tereza Maio, Lino Miranda, um grupo de pessoas maravilhosas. Outra coisa, segunda e terça-feira, estou estreando participação especial na novela Somos Jovens. É, mulher chique, maravilhosa, no Projac, segunda-feira às 13 horas. E com o Serginho, como ele disse, no projeto Boteco da Melhoridade. Vamos mostrar o corpito. Gente, quando eu chegar na idade dela, eu quero ter esse corpo. Ele é exagerado, não tem nada de corpo aqui. Ainda bem que não é nada de plástico, é tudo natural, viu? É tudo seu aqui? É tudo meu. Quantas meias? Por enquanto sim, né? Uma meia só. Uma meia só. Obrigada. Fernando, está com você, com gente carioca, é uma honra. Muito obrigada. Querida Lúcia, quem é para você Selma Reios? Ai, meu Deus. A Selma é, além de amiga, uma pessoa que eu acompanho há anos como cantora. Cada dia está melhor. Ela é uma batalhadora. Onde ela pode, ela vai. Ela canta. Ela chama os amigos para cantarem junto com ela. Isso é uma coisa muito legal, né? Tem gente que não quer compartilhar. Porque o outro, talvez, tenha medo. Ah, vai ser melhor do que eu. Não, ela não tem isso. Ela chama todo mundo que canta para cantar junto com ela no show dela. Eu acho isso sensacional. Acompanho a Selma há muito tempo. Não acompanho, às vezes, mais, porque, às vezes, a gente tem um outro compromisso. Mas, toda vez que eu posso, eu estou assistindo o show de Selma Reios. Sucesso. Somos amigos há tantos anos. Oh, meu Deus. Continuamos, vamos trabalhar junto. Se Deus quiser, né? Vamos trabalhar de novo junto. Obrigado. Esta é a Lúcia, uma atriz exemplar. Canta, dança, bota a perna aqui. Ainda bota? Não, mais ou menos. Não tanto. Conta as meias. Não, estou sem meia. Sem meia, olha só. Estou sem meia. Olha, o sapato lindo. Estou sem meia. Ah, gostou do sapato? Lindíssimo. Está chiquinha, irmão. É isso aí. Vamos em frente, porque Selma Reios explode no catete. Um amigo, um talento da televisão, do teatro brasileiro. Meu amigo há mais de 40 anos, é isso? Gilberto Marmoros. Você vê o que é, Fernando. A gente pagar bem uma pessoa, como a Lucie, e ela só falou bem de mim aqui. É a força do dinheiro. A Lucie é minha amiga, vai estar lá junto comigo, lá no show. E vamos arrebentar lá. Venha você também assistir no dia 29, quarta-feira que vem. Uma tarde que vai ser de muita alegria, de muito humor e de muita música. Tudo, tudo, enfim. É um show completo. Barba, cabelo e bigode. Bom, parabéns. Você já é nosso freguês, já é nosso cliente. Você está na abertura do programa toda noite. Fique sabendo disso. Eu quero dar parabéns a essa moça aqui, que faz anos hoje, a Selma Rios. Estamos aqui comemorando. E eu sempre aqui junto com gente carioca, que é a minha família também. Parabéns a vocês. Eu também sou gente carioca. Selinha, o que você diria para a Selma Rios, se ela nos fizesse junto da gente agora? Eu diria que ela é uma pessoa maravilhosa e que eu desejo para ela muita felicidade, muitos shows. Porque a casa está linda hoje, está bombando, né? Não tem nem cadeira para a gente sentar hoje, né? Mas está maravilhosa. Eu desejo para ela tudo de melhor, né? Que ela merece ser uma pessoa maravilhosa, né? Uma grande amiga e uma excelente profissional, né? Mery G, que bom encontrar ela aqui nessa festa tão amena, tão gostosa, só de amigos. Selma Rios, quem é para você? Nossa, olá, meu querido Fernando Rex. Que saudade, viu? Selma Rios é uma pessoa fantástica, uma excelente cantora, maravilhosa, um ser humano fantástico. Não teria como classificar Selma Rios. CD novo? Sim, CD novo, Fernando. Claro, a sereia do samba, agora é a sereia do Mary G, a sereia do samba. Com músicas inéditas, cinco músicas inéditas, maravilhosa, de grandes compositores que não são conhecidos. Mas só para você ter uma ideia, você pensou que podia me enganar, me dando pernada, me jogando para o ar, deu azar. Você pensou que estava lidando com boba, na verdade, malandro, eu sou uma loba. É isso aí, é por aí, Fernando Rex, é isso aí. Parabéns para você, você sempre, no samba, você segura o samba, você não deixa o samba morrer. Eu não deixo o samba morrer, não deixo o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba para a gente, samba. Marisa Lous, você é uma mulher da divulgação, você é uma mulher da comunicação, você que é uma mulher que está em todas. Sim. O que estás fazendo agora? Eu agora estou no show maravilhoso, uma amiga querida, que eu estou... Todo show da Selma Rios, a gente sabe que vai encontrar pessoas maravilhosas, pessoas muito queridas. É o time, não é nem uma gangue, é o time. É muito legal estar aqui no show da Selma Rios. O seu projeto novo? Eu estou agora, eu sou assessora de imprensa, tem a Absolut Rio, claro, há 11 anos, e tem a Brasil Absolut Web TV, que a gente vai conversar sobre essa parceria. E eu agora sou assessora de imprensa do Interfest, que está de volta ao Festival da Canção, com a Dona Escarã. E eu quero muito que vocês façam uma entrevista com ele, porque o Festival da Canção, ele marcou uma época, e eu acho que ficou devendo, durante muitos anos, ficou devendo, não só para o Brasil, mas para o mundo. O Festival da Canção, ele marcou, foi um divisor de águas da música popular, e ele está de volta com força total. O Adonis Carã está muito glorioso nesse projeto. Qual o local do espetáculo? O projeto, ele está na primeira fase ainda de captação de público, e ele tem o interfest.art.br. O Interfest, ele vai, ele agora, nessa primeira fase, ele está fazendo captação. Não só o público pode se cadastrar, como também diversos artistas, cantores, compositores, bandas, todo mundo. Quando a gente tem que trazer de volta o festival, para trazer de volta boa música, né, popular. Lançou tanta gente boa, né? Lançou. Na outra fase. Não, lançou muita gente boa. E eles estão com muita força, eles estão com a direção musical do Francis Jaime, e eles estão captando, captando parcerias. Então, eu acho que a gente tem que dar uma força para eles, sim, porque a gente merece e precisa de uma boa música. Obrigado, Marisa Araújo, você está sempre bem recebida no Gente Carioca. Uma mulher que sabe de tudo, sabe da cultura, sabe da divulgação, assessoria de imprensa. Eu sou o Darling, eu sou o Darling. Até breve. Obrigada. Beth Guirig já fez parcerias com o Selma Rios, conheça muito bem, de palco, fora de palco, com pessoa. Verdade. Como é que você vê a profissional e a pessoal da Selma Rios? Bom, eu sou fanzoca da Selma, tanto profissionalmente como como pessoa, uma grande amiga, uma grande parceia. Fizemos seis edições do Faceta de Adão, Faceta de Adão, certamente esse ano vai rolar de novo. Mas estaremos juntas agora no dia 21 de junho, não, 23, perdão, 23 de junho, lá no Clube Ginástico Português, fazendo 100 anos de samba. Espero até vocês lá. E como pessoa, nem sei o que dizer, muito parceira, muito amiga, nós sempre nos interagimos perfeitamente, a gente tem o mesmo gosto musical, a mesma vibe. Sempre deu certo. E continuará dando, certamente, né? O próximo chão seu agora, tem algum já recente? Tem uma data, mas você sabe que eu... Ah, sim, um que eu me lembrei agora, dia 26 de maio, eu vou estar no Panorama, no Panorama Music Hall, ali no João Lira, fazendo Eu e Maria Nídia, é a segunda edição do Elas por Elas. A gente está cantando nesse show o Universo Feminino, justamente o contrário do que a gente fez com a Selma, que nós fazíamos o Universo Masculino. E agora a gente está cantando as Mulheres, dia 26 de maio, ali no Panorama Hall. Parabéns pra você, o seu trabalho é sempre bom, já trabalhamos juntos várias vezes. Certamente trabalharemos outras vezes também. E você é gente carioca. Com certeza, a gente carioca. Bom, Selma Rios foi elejoada, cantada, ela foi tão... Levantaram tanto a bola dela aqui, já todos entrevistados, que eu não tenho mais o que falar. Só posso dizer que é uma grande colega, de camarim, empresária, produtora, paga o que promete. Isso é importante. Talentosa, canta bem. Ela abre o leque pra todo mundo, faz uma festa desse nível, só traz amigos. Selma Rios, trabalho realizado. Olha, eu sou super feliz, gente. Superaram a minha expectativa. E apesar de que a gente estava aguardando alguns mais artistas, mas eu acho que seria até ruim, porque não daria. Tem muita gente pra cantar, faltam muitos amigos maravilhosos, cantores, todos do primeiro porte, né? Como vocês estão vendo por aí. Só gente boa. Olha, foi o aniversário supimpa. Muito obrigada a todos vocês. E essa televisão maravilhosa, a gente está aqui fazendo a cobertura do meu projeto, do meu evento. E vamos estar aqui dia 21 de abril, fazendo aniversário da banda Mistura Fina. Fernando Resch, no comando, também conosco sempre, né, Fernando? E viria com o maior prazer. Isso. E outro show seu, além desse, está marcado? Tem sim, a gente... As facetas voltam ou não voltam? É, pois é. A gente está... O problema é o seguinte. Mês que vem a gente tem esse projeto do aniversário da banda. Projetos grandes, você tem que fazer só um por mês, porque é muito difícil você trazer um grande público pra esse projeto. Depende muito de uma grande divulgação. E é um prazer, porque realmente a minha parceria com a Beth Guilher foi só sucesso, foi muito bom. Nós fizemos seis edições e foi super sucesso. Volta sim. Até o fim do ano, volta sim. E em maio, nós vamos ter a Mãe de Ouro, né? E também a entrega dos troféus, que a gente faz todo ano. Em junho, eu vou estar no ginásio fazendo 100 anos de samba, prestigiando Zequete, trazendo Monarco. Então, vai ser super bacana. Inclusive, hoje mesmo, já começamos a vender uma série de convites hoje. No dia 23 de junho, vamos estar lá no ginásio. É isso aí. Obrigado. Obrigada a vocês. Você merece todo esse aplauso, porque você é uma atriz, você é cantora, empresária, produtora, agregadora de amigos. Obrigada a vocês por esse apoio, porque você sabe que se vocês não nos ajudassem, é super difícil uma divulgação hoje em dia, né? Está muito difícil a penetração do artista em grandes mídias, que apesar de que hoje em dia acho que não tem nem tão grandes mídias mais. O nosso trabalho, ele vai, ele se alastra de uma forma maravilhosa, porque o pessoal está mais em foco desse trabalho que vocês fazem. Vocês prestigiam tanta gente, vocês trazem tanto projeto, tanta coisa bonita, que vocês estão lá em cima. Para nós, vocês são a grande mídia, da Selma Rios, da Beth Guilher, do Dove, maravilhoso cantor também. Serginho, Sérgio Lourenço, que é o Sérgio do Cavaco. E como eles, várias pessoas. Então a gente agradece, obrigada mesmo pelo apoio. Obrigada, Serginho. Obrigada, Daniel. Beijão, Cida! É isso aí. Selma Rios, completando 25 primaveras. Não, meu amor, é o ano da sacanagem. 69 anos. 100 mil amigos. Esse é o mês, esse é o ano. É isso aí. Obrigada, Fernando. Selma Rios é gente carioca. Obrigada, Sônia Montes também, por exemplo. Esse é meu rio.